Bom dia, senhoras e senhores. Um abraço, senhoras e senhores. Um abraço, senhoras e senhores. Não vai passar essa aula. Tu fala em língua ouvida. Então, a gente vai ter que ir lá na street street. Sim, é isso aí. A gente vai ter que ir lá na street street. Estim, é isso aí. Estim, é isso aí? Estim. Estim, é isso aí. Estim... Estim e isso aí. Nari nari manapengiza, leo nifura, shawe nifura Arosima oa etapa samu, sutina shua, wata tufura Sote, sutiswiti, sutiswiti, haiku ala, isi tufike, leo ii Arosima oa etapa samu, sutiswiti, haiku ala, isi tufike, leo ii Arosima oa etapa samu, sutiswiti, haiku ala, isi tufike, leo ii Arosima oa etapa samu. Arosima oa etapa samu.